Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou ensinar uma salada russa muito fácil de fazer, né Sarah? Sim! E fica top! Essa salada não tem regras, você pode usar o que gostar e o que tiver em casa. Pode estar usando também salsinha, cebola, azeitonas, suco de limão também. O que eu acabei de falar, eu não coloquei porque eu não tinha no momento, tá certo? Vem comigo aprender tudo! Então meus amores, para fazer a salada russa, vamos precisar de 3 batatas inglesa média. Essa daqui eu já cozinhei para adiantar, foi cozinhada na água, água e sal. Se quiser também pode fazer a vapor. 2 cenouras médias raladas, 1 latinha de ervilha pequena, 3 colheres de sopa de maionese, sal e pimenta do reino a gosto. Vou estar usando o sal rosa, tá certo? De Himalaia. E vou colocar também um pouco de cúrcuma, que é o açafrão da terra. Opcional meus amores, tá bom? Esse aqui é opcional. Agora vou colocar tudo aqui e vamos misturar tudo. Me acompanha aí! Lembrando também meus amores, que eu vou estar usando a cenoura crua, tá certo? Se quiser cozinhar a cenoura também pode, mas eu prefiro ela crua. Porque depois que mistura tudo, ela fica crocante no meio de todos os outros ingredientes, tá certo? É opcional também! E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora aqui no canal. E ativa também o sininho para receber todas as notificações em primeira mão, né Sara? Sim! Isso mesmo! Deixe o seu like também e compartilha com todos para saber que esse canal existe, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo também, é muito importante! Beleza? Olha só meus amores, já prontinha, super fácil e fica uma delícia! Olha isso, que lindeza! Muito gostosa mesmo! Agora eu vou colocar o plástico filme e levar para a geladeira por aproximadamente uma hora, tá certo? Vamos esperar o tempo certo! Olha só meus amores, que delícia! Hum, já prontinha! Pode servir com o que vocês quiserem! Com churrasco, com frango e com peixes também! Recomendo mesmo! Fica uma delícia! Olha só meus amores, já prontinha! Prontinha! Olha só! Agora a gente vai provar, né Sara? Sim! Bora lá! Hum! Espera aí Sara! Hum! Uma delícia, né Sara? Sim! Muito bom mesmo e super refrescante! Bem fresquinha, tá? Muito bom! Hum! Ô Sara, é tão comprovado que é bom que tu come mesmo, né? A Sara adora, olha só! Devagar, mulher! Devagar para não se engasgar! Muito bom! Super top! Recomendo meus amores, vale super a pena fazer! Muito obrigada por assistir! Um mega beijo! Fique com Deus! E a gente se vê no próximo... Vídeo! Vídeo! Tchau, tchau! Tchau!